Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Sempre muito bom estar aqui com você e poder refletir sobre temas relevantes, né? Temas relevantes e que podem fazer diferença no nosso dia a dia. Como o tema que vamos tratar no Cabeça Pra Cima de hoje, intolerância religiosa. É incrível a gente poder imaginar que no Brasil, um país com tamanha diversidade étnica, cultural e de tantas outras questões possa conter ainda tanta discriminação e tanta intolerância. Pior ainda quando a gente pensa num estado como o Rio de Janeiro, conhecido mundialmente como um lugar de vanguarda, um lugar onde nascem sempre novas ideias, novos contextos e aqui o estado esteja liderando o ranking de denúncias com relação a discriminação e intolerância, especialmente a intolerância religiosa, motivados por atitudes de intolerância religiosa. É por isso que no programa de hoje nós queremos e precisamos refletir sobre esse tema. Começamos com o nosso informativo. O Brasil teve 697 denúncias de intolerância religiosa entre 2011 e 2015, segundo dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos. O estado do Rio de Janeiro lidera o ranking com o maior número de denúncias de casos de discriminação. Enquanto em 2014 o número de denúncias de intolerância religiosa havia se reduzido, frente a 2013, de 201 casos para 149, esse volume voltou a subir em 2015, quando foram registradas 223 denúncias. O Rio de Janeiro teve o maior número de casos, seguido por Minas Gerais e São Paulo. Especialistas apontam que pode haver subnotificação dos casos, pois boa parte das ofensas não é reportada às autoridades. Pois é, a gente está vendo aí, as denúncias são muitas, os registros são já bastante significativos e talvez nem todos eles, com certeza aliás, nem todos eles estão registrados e aparecem nos números que são apresentados. Incrível que a gente ainda hoje esteja falando de maneira tão forte de intolerância religiosa. Hoje nós queremos refletir sobre essa questão. E para nos ajudar nessa reflexão, tenho o prazer de receber aqui no estúdio Jairo Carioca. Vocês já o conhecem, pastor, psicanalista, sempre um prazer ter você aqui, Jairo. Prazer é meu, Celeste, estar aqui para falar sobre um tema que é pesado, é um tema que a gente não fala com muita alegria no coração, porque está refletindo uma realidade diária, principalmente aqui no nosso tão querido Rio de Janeiro, como você bem falou. Mas a gente está aí para topar esse desafio, vamos refletir sobre isso, tolerância religiosa. Mais do que nunca, você como pastor e psicanalista pode nos ajudar no contexto dessa reflexão. Obrigado, Celeste. Obrigada mesmo pela sua presença aqui. Também conosco, Lucas Gesta. Lucas, vocês já o conhecem? Ele tem sempre estado conosco aqui no Cabeça, Historiador, Especialista em História da Igreja. Muito bom tê-lo aqui. Prazer é todo meu estar aqui com o amigo e tratar essa contradição, né? Que é a intolerância religiosa dentro do cristianismo, principalmente dentro de matrizes que vêm do protestantismo. Então, o programa hoje vai ser bom. Com certeza. É isso aí, né? É, é, é... Acho que você usou uma palavra que é o que fica quase que o tempo todo na cabeça da gente, né? Essa contradição, essa contradição. É, a gente vive um tempo de muita intolerância no país como um todo, né? É, movimentos de racismo, de discriminação, de intolerância religiosa. Um país com tamanha diversidade, né? Cultural, é, é, étnica. O que que tá acontecendo? Por que, de repente, a gente tem esse movimento de aumento da intolerância? A gente é caracterizado exatamente pelo que você falou, né? Um país da multipluralidade. Mas é parece que a gente tá querendo pintar a nossa bandeira com uma cor só. A gente tá esquecendo que a nossa própria bandeira também é multicolorida, né? Então, quando a gente fala sobre intolerância, A gente tá falando de um grupo, né? Que, que tá se posicionando como único, né? Tá se posicionando como absoluto, como verdade única. E aí, quando você se posiciona como absoluto, Celeste, você não permite que haja diálogo. Então, a intolerância, ela é um produto direto da falta de diálogo, né? E aí, o Lucas deixou bem claro aqui, de forma belíssima, que intolerância religiosa e cristianismo são contraditórios, né? É até difícil pra gente colocar essas palavras numa mesma frase. Porque a intolerância religiosa não é reflexo de um cristianismo. De cristianismo nenhum. A gente não tá nem falando de cristianismo sadio, porque falar de cristianismo sadio pressupõe o cristianismo adoecido. E eu não penso o cristianismo como algo adoecido. Eu penso o cristianismo como algo que é a ética, né? Que é a moral do Cristo. E a ética e a moral do Cristo era, sempre foi o diálogo. Sempre foi o diálogo. Então, você tem uma antítese, né? Que é pressupor que o cristianismo seja isso. Não é. É, e ganha corpo, né? A gente não sabe, e aí também não tem dado de pesquisa que possa afirmar. Mas ganha corpo essa ideia, não quero dizer nem percepção, mas é essa ideia de que a intolerância, ela tem partido principalmente de cristãos evangélicos, né? Isso é uma contradição, assim, muito interessante que a gente tá vendo aqui no nosso caso do Brasil. Porque se a gente pode falar de liberdade religiosa no Ocidente, isso é uma invenção protestante. Os primeiros indícios, as primeiras petições de liberdade religiosa, a gente vê na Alemanha luterana. Em 1526, na dieta de Spire, os príncipes luteranos, eles evocam um princípio em latim chamado Cujus regio ex religio, cada rei sua religião, que pedia que o imperador do Sacro Império permitisse que eles fossem luteranos e não seguissem mais as diretrizes, as matrizes ideológicas católicas. E até nisso, o imperador volta atrás, na dieta de Spire, em 1529, aí os príncipes luteranos protestam, daí vem o nome protestante. Então, o próprio nascimento da nossa identidade é pra uma reivindicação de liberdade religiosa. Se a gente for, isso no caso da Alemanha, se a gente for pra Suíça, um tempo antes, o Inglio, em Zurique, proclamou que a última palavra sobre liberdade religiosa e política pertence ao povo, não pertence ao monarca, nem a governante, nem a ninguém. Por quê? Ele estava querendo liberdade religiosa pros cantões, que são os estados do norte da Suíça, que queriam se tornar os inglianos, no caso, também protestantes. Se a gente for tratar dos puritanos, ou melhor, um pouco antes dos puritanos, se nós tratarmos dos anabatistas, foram os pioneiros em pedir separação entre igreja e Estado. Exatamente, porque onde eles paravam, botavam o pé, eles eram perseguidos, por católicos, por luteranos, enfim. Estão na vanguarda por pedir liberdade religiosa. E se a gente tratar do protestantismo, nós temos, por exemplo, os puritanos que, no século XVII, vão derrubar a monarquia, vão derrubar o rei Carlos, pedindo liberdade religiosa, pedindo liberdade pros puritanos, que eram vários grupos protestantes, e conseguem implementar uma futura monarquia parlamentar na Inglaterra, muito antes das monarquias parlamentares do século XIX, princípio protestante. Então, os protestantes estão na vanguarda pedindo liberdade de religião. Se a gente for tratar dos Quakers, que surgem aí nesse século XVII, o George Fox é o fundador dos Quakers, só que tem um seguidor dele que é muito importante, que é o Guilherme Penn. Ele recebe terras nos Estados Unidos e lá ele funda o que vai ser futuramente a Pensilvânia. Era um estado grande, que tinha total liberdade religiosa, e a vanguarda contra a escravidão foi liderada pelos Quakers. Os Quakers, quando eles chegaram lá nos Estados Unidos, foram um dos únicos grupos que não perseguiram os índios. Eles receberam a terra e falaram, não, a gente não vai dominar essa terra dos índios, a gente vai comprar deles e vai negociar. Os Quakers, mais abaixo, e os Batistas, fundaram Rhode Island, que também era outro estado onde havia total liberdade religiosa, porque os princípios Batistas, a gente tem um dos oito princípios Batistas é o estado é laico, isso é importantíssimo, e o estado é leigo, ou seja, nenhum pastor, nenhum sacerdote ordenado pode cumprir nenhum cargo público, porque ou ele pastoreia a igreja, ou ele se torna um presidente, ou ele se torna um gestor civil. Então, o estado é laico, o estado é leigo. Então, quando a gente trata de liberdade religiosa, quem criou isso, por incrível que pareça, foram os protestantes. E chegando a essa realidade triste aqui no Brasil. Então, nesses últimos 200 anos, ou nesses últimos 50 anos de igreja no Brasil, uma coisa muito ruim entrou, que não é o protestantismo. Então, a gente tem que começar a separar as categorias e saber de onde veio essa coisa ruim. Pois é, porque hoje a realidade que a gente vive, né, dessa, no nível de intolerância exacerbado que está acontecendo, é incrível, porque se aqui no Brasil existe a intolerância, né, de cristãos em relação a outras religiões, mas especialmente as religiões afro-brasileiras, a gente sofre perseguição em estados, né, aí nos estados islâmicos, etc. E ali a gente diz, queremos liberdade. A gente reclama dos muçulmanos, reclama, e aqui a gente faz a mesma coisa. É a mesma coisa, né, é um negócio muito, muito doido. Jesus foi alvo de intolerância? Eu vou pegar meu diploma de história depois aqui com o Lucas. Com certeza, né, quando você tem uma história muito bonita na Bíblia, né, é que é o surgimento daquilo que o Lucas está falando, do nascimento ali do Estado, né, vamos botar, se a gente puder usar esse nome, Estado judeu, e aí quando o Estado começa a surgir, começa a surgir um certo controle, né. E aí, para denunciar esse controle, vem os profetas. Então, quem eram os profetas? Eram aqueles que estavam denunciando que o Estado estava controlando e usando a religião como ferramenta de controle. Então, você tem Amós, por exemplo, denunciando que chegará um dia em que a justiça correrá como ribeiro. Ou seja, não vai ter controle. Você tem Isaías falando de um tempo idílico, né, onde o lobo e a ovelha caminharam juntos e tal. Então, você tem os profetas denunciando essa repressão. O Rubio Alves utiliza a palavra repressão e religião. Então, a religião quando reprime, a religião quando oprime, isso é controle, isso é busca de poder. Então, você tem Jesus vindo também como um desses profetas, denunciando. E a parte mais forte do Evangelho é Jesus usando um profeta como modelo de denúncia. E ele diz, onde esse profeta está? Está no templo? Não, esse profeta está no deserto. João Batista, né, que era o profeta que Jesus se referia, e um profeta que Jesus disse, nesse é a verdade, e nele não há dolo nenhum, esse é o homem de Deus? Foi isso que Jesus disse? Jesus falou, você quer conhecer o homem de Deus? Veja onde ele está. Ele não está de braços dados com o poder. Ele não está de braços dados com o sacerdote, ele está de braços dados com o povo. E o povo é o que está sofrendo, o povo é aquele que está oprimido. Onde João Batista estava? No deserto, com o povo. Onde Jesus estava, Celeste? Com o povo. Com o povo, né? E uma das coisas que ele mais combateu foi essa religiosidade dos fariseus. Ele foi o tempo todo uma pessoa que combateu essa religiosidade. As pessoas que chegavam para dizer que tudo faziam em nome de Deus, e ele mostrava que ali não tinha nada a ver. E uma religião, a intolerância surge, quando o Lucas deixou bem claro aqui, quando a religião e o Estado dão as mãos. Porque aí você tem, quando a religião e o Estado dão as mãos, caminham juntos, caminham com a única intenção, oprimir o pobre, oprimir o povo, é opressão. Não tem outro caminho. Aí Jesus vai denunciar, você vê, onde estavam os sacerdotes? Estavam lá no templo com o Herodes, né? Eu fico pensando assim, talvez no cuidado que a gente possa ter no entendimento de Estado e religião, como você usou, caminhando juntos, porque parece que eles precisam ser antagônicos, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de o Estado usar uma religião como direcionamento, como obrigatoriedade de usos e costumes, como limitador da liberdade, né? Ferindo, inclusive, a Constituição que promulga o Estado laico, né? Exatamente, porque mesmo o nosso Deus, a Bíblia nos ensina isso, Jesus, ele não invade o coração de ninguém. De forma nenhuma. Ele só entra quando alguém abre a porta, quando alguém permite, né? Tem uma passagem que eu queria refletir, que isso cai perfeito, eu estava refletindo nela, está em Lucas 9, a partir do versículo 51, que os samaritanos rejeitam Jesus, porque ele estava vestido como quem ia adorar no templo, né? E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que, digamos, que desça fogo do céu e os consuma? Ou seja, os samaritanos rejeitam Jesus, rejeitam a pregação e Tiago e João querem matar os samaritanos como castigo de Deus, querem reivindicar o fogo de Deus para matar os samaritanos. E o que Jesus fala? Vós não sabeis que espírito sois, porque o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ou seja, quem quer matar a candombolicista, quem quer que pai de santo morra em terreiro, não é do Espírito de Cristo. E a Bíblia é clara, quem não tem o Espírito de Cristo, tem o Espírito do anticristo, que é aquele que se põe no lugar de Cristo. Então tem muita gente vivendo a religião para o anticristo achando que está servindo a Cristo, porque quem serve a Cristo ama, não quer a morte de ninguém, não quer a destruição, não quer que a pessoa seja prejudicada, amaldiçoada, mas quer a conversão, quer a salvação e ama. E amar é isso, é querer o bem, é pagar o mal com o bem. Então quem não pensa assim, porque a questão que teve essa semana, o traficante lá da Ilha do Governador destruindo um templo candombolicista e xingando o pai de santo, dois vídeos, outros xingando a mãe de santo, crente no meu Facebook rindo, falando que era a mão de Deus, ou seja, não é o Espírito de Cristo, está claro aqui em Lucas 9. E é isso que eu tenho falado, nesses últimos 20 anos tem uma separação entre evangélicos convertidos e salvos e evangélicos proselitistas que se tornaram por cultura ou por herança do pai da mãe da avó. E é esse que é o grande problema, esses grupos, por que que um traficante se intitula servo de Deus, do exército de Cristo e quando chega na favela fala, o exército de Deus chegou aqui, a bandeira, o exército de Deus, somos servos de Jesus, xingando, né? Por que que ele se acha evangélico? Essa perda do novo nascimento e no campo social, separação entre ética e cristianismo. Com certeza. Se tornando uma religião sem a ética cristã. Com certeza, porque mais do que nunca a gente precisa entender que religião não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, né? Exatamente. Evangelho é uma coisa, religião é outra. Religião é danosa, né? Foi o que Jesus combateu. O tempo todo ele se referia aos fariseus como falsos, né? Como pessoas que estavam hipócritas, ele usa essas palavras, porque eles estavam ali professando alguma coisa que não se refletia numa vivência, né? Num comportamento que ele efetivamente pudesse espelhar aquilo que Cristo prega, aquilo que Cristo tem ensinado. Foi até por isso, né? Jesus veio para começar, feito homem, buscar, mostrar que é possível ser homem e ter um comportamento ético cristão adequado, né? Isso é possível. Eu já preciso ir para o intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta já já. E queria entender com vocês um pouquinho, nesse momento a gente vem falando aqui, está sendo aprovado aí a questão do ensino religioso, por exemplo, né? Nas escolas, a manutenção ou não, proibição do ensino religioso e queria poder ouvir de vocês, a opinião de vocês, até que ponto essa questão do ensino religioso, ele pode ajudar, ou se não pode, na redução da intolerância no nosso país. Vamos para o intervalo. Hoje aqui conversando com você sobre intolerância religiosa. Você, como é que você se avalia nesse processo? Tem se considerado uma pessoa intolerante? Ou você é daqueles que tem apontado o dedo e tido um comportamento de discriminação e até de racismo? Ou você tem praticado o verdadeiro evangelho e amado as pessoas? Procurado mostrar o amor de Jesus e transformar vidas através dessa, da apresentação do Senhor Jesus, né? Porque o nosso papel é falar, né? O nosso papel é falar do evangelho. Quem vai fazer a obra, quem vai fazer a mudança, não somos nós. É muita pretensão. É o Senhor Jesus e ele vai fazer da forma dele, no tempo dele. Não adianta a gente querer chegar lá e ficar quebrando, fazendo e acontecendo, né? Isso não é o que a gente aprende efetivamente com o evangelho, né? Até que ponto esse comportamento tem a ver com educação, com educação religiosa? Está se discutindo agora, né? Aí, acho que é na Câmara, acho que é na Câmara, a questão do ensino religioso nas escolas. Por conta da história do Estado laico, etc., do direito das pessoas de... Dentro desse olhar de que o ensino religioso nas escolas, ele veio a partir da colonização, não é isso? Meu professor de história, né? Como é que o ensino religioso entra no Brasil? Vamos começar, vamos por aí. O Brasil, ele tinha uma religião única, que era a religião católica apostólica romana. Então, o ensino que era feito, era feito pelos colégios franciscanos, jesuítas, dominicanos. Então, o ensino, na verdade, sempre foi religioso. Quando se institui a República, uma das bases da República é que o Estado é laico. Logo, a minha educação pública não pode ter nenhum indício de religião. Só que o brasileiro é um povo extremamente religioso, ele nunca gostou muito dessa separação. Então, nós víamos os crucifixos e elementos cristãos nos espaços públicos, enfim. A questão é que, recentemente, quando os evangélicos cresceram bastante, teve um governador evangélico que instituiu esse ensino religioso evangélico no Estado do Rio de Janeiro. E isso é uma violação do direito do Estado laico. Eu sou o primeiro a ser terminantemente contra o ensino religioso em colégio. Se você quiser ensinar religião para o seu filho, você ensina em casa, você ensina na sua igreja. Você faz igual o deuteronômio, quando você estiver com o seu filho indo, inculca na cabeça quando estiver voltando. Agora, a escola, se você quer um Estado moderno, que é uma instituição que tem 500 anos, isso que a gente chama de Estado, e você quer que ele seja laico, a escola não pode ensinar religião. Porque se a criança for ateia, se ela não quiser, se os pais não quiserem... Ah, mas é um ensino religioso para ensinar a liberdade religiosa. É negativo. Você está criando uma nova disciplina que não tem fundamento. Quer ensinar a liberdade religiosa? Tem a sociologia para isso, tem a filosofia para isso, tem a história para isso. Ou, ah, eu quero ensinar valores. Resgata moral e cívica. Resgata algum tipo de... Posso beber? Não, aí... Mas resgata uma disciplina que ensine ética, moral, constituição, mas nada de ensino religioso. Porque todo ensino religioso é prévio que você tenha uma religião que você queira passar. E isso vai dar problema, isso vai dar conflito. Tem essa questão aí da escola sem partido, né? Que são alguns cristãos que pregam a escola sem partido, mas querem enfiar a religião evangélica na bancada evangélica para toda a população do Brasil seguir. Então, são dois pesos, são duas medidas. É uma grande hipocrisia total. A gente tem que entender, o Estado é laico, ele tem que ser laico em todas as instituições, né? Tenham grupos evangélicos querendo se aparelhar do Estado para fazer com que o Estado produza para eles repressões e leis. Por exemplo, teve um deputado agora que quer uma lei obrigando as rádios seculares a tocar música evangélica, porque a população é evangélica. Então, tem evangélicos que acusam a esquerda de fazer isso, e a esquerda faz muito bem isso, de se apropriar, e fazendo a mesma coisa, se apropriando do Estado para querer impor religião evangélica, e não é assim. A minha religião evangélica, eu vivo na minha vida pessoal, eu vivo dentro do meu templo, dentro das minhas igrejas, e eu tenho que ter liberdade, sim, de evangelizar, de comunicar, respeitando o outro, mas eu não posso me apropriar do Estado. Ah, porque as leis têm que ser as leis de Deus. E, às vezes, não é a lei de Deus que eles querem apropriar, é a lei da denominação, é a lei fundamentalista de determinado segmento ideológico. Então, a gente tem que ter muito cuidado, o ser humano tem que ser livre. Deus deixa que a gente seja livre? Romanos até diz, ele entregou para que o ser humano faça o que ele quiser entre si, porque que eu vou querer, desde que não haja violação ao inocente. Então, se não há violação ao inocente, o indivíduo tem que fazer o que ele quiser. Eu me lembrei agora do Lucas falando, eu me lembrei do livro de Jorge Orwell, né? 984, onde o sujeito é preso porque sonhou. Esse é o problema do controle, né? Ele não para, ele não tem limite. Então, você institui um controle aqui, acha que é pouco, e vai aumentando esse controle até você controlar o sujeito por inteiro. O problema, Celeste, do ensino religioso, é que ele é falacioso, porque você supõe que seja o ensino religioso nas escolas, mas delimita quais são as religiões que vão ser ensinadas, né? Por exemplo, você tem ali o cristianismo, mas se esquece do budismo, se esquece do Hare Krishna, quer dizer, tem várias outras religiões. E o sujeito é um sujeito cultural, né? Eu acho importante, sim, como o Lucas falou, estudar os arquétipos e os mitos religiosos, isso é muito importante, né? Mas isso tem na sociologia, isso está na antropologia, isso está na filosofia. Então, você tem já as ciências que estudam isso como fenômeno, né? Esse fenômeno religioso. Então, assim, ensinar, colocar isso como uma disciplina dentro de uma escola, de ensino primário, de ensino secundário, né? Ensino médio, ensino primário, é muito complexo, porque você vai estar delimitando. E como o Lucas falou, deixa de ser ensino religioso e acaba sendo proselitismo. A grande questão é que a gente parece que precisa definir tudo pela lei. Tudo tem que ser pela lei, quer dizer, e quando a lei é uma lei colocada, essa lei vem ou faz ou não faz, né? E, na verdade, eu acho, a minha opinião é que a gente pode ter o ensino religioso nas escolas de maneira eletiva, né? De maneira eletiva. Aí se diz, ah, porque aí se tem obrigatório, se tem o ensino de forma eletiva, aí a escola tem, as crianças, as pessoas que não quiserem participar daquela aula, elas têm que ter uma outra atividade. Aí a gente vai cair no viés financeiro, das condições, etc., de oferecer essa questão. E sendo eletivo, quantas religiões existem no mundo? E quantas religiões existem no Brasil? Então, eu vou oferecer 150 professores, no mínimo, para cada criança escolher a sua religião. E, às vezes, é uma religião que quase ninguém segue, então um professor para dar aula para um aluno. Então, financeiramente, para o Estado, não dá, é inviável. Eu recentemente recebi até um pedido de uma amiga, se eu conhecia uma psicóloga que conhecesse a religião hindu, porque ela estava tendo dificuldade com o paciente, que era dessa religião, e ela não sabia como lidar com isso. Então, eu acho que essa questão do ensino religioso, como você tem pontuado, é importante? Bom, eu vejo como importante. Tem viabilidade de fazer? Bom, na área de ensino fundamental, de ensino médio, eu acho complexo. Mas ela já existe, como eu falei, ela já está dentro da cadeira de sociologia, ela já está dentro da disciplina de filosofia. Então, assim, de uma certa maneira, já existe o ensino religioso. Agora, tem outra questão também, que a gente precisa observar, que é a questão desse ensino religioso com o proselitismo, né? Que é isso que é o complexo. E vindo como proselitismo, ele pode piorar a questão... Exatamente. E conflitar dentro de casa, né? Dessa intolerância religiosa, né? Como se as pessoas tivessem que receber Jesus, goela abaixo, e não por uma decisão pessoal, como ele mesmo propõe que isso aconteça. Por quê? As religiões afro-brasileiras, elas são o alvo principal da intolerância. Isso pode ter algum tipo de relação com o nível de preconceito que efetivamente ainda existe no nosso país? Posso? Pode. A questão que eu vejo é que existe uma espécie de igreja evangélica no Brasil, mas um tipo de ser evangélico no Brasil, que cresce muito e você não recebe educação bíblica nenhuma. Então, o indivíduo, ele era candomblesista, ele era umbandista, aí ele diz que se converteu a Cristo. Só que ele se converte crendo em tudo que ele cria antes. Então, ele soma religiões. Ele é um candomblesista gospel, umbandista evangélico. E ele começa, ao invés de se converter a fé cristã, a fé protestante, que nós não cremos que nada daquilo exista, e que magia não é efetiva para a vida cristã, e que Deus é soberano sobre o universo, e Deus é soberano sobre todas as coisas, e que a autoridade, até o diabo serve a Deus, e a gente vê isso em Jó. Então, ele começa a criar um ambiente de guerra. Não, eu saí daquele meio porque eu era possuído, porque tinha aquilo, e agora eu preciso destruir aquilo. O indivíduo não conheceu Cristo. Ele mudou para uma religião nova, continuando, seguindo a religião antiga, ele não aprendeu o que é ser cristão, um judaico cristão, não aprendeu o que é ser um protestante, e ele faz uma confusão na cabeça, ele não lê a Bíblia, ele não se educa, e ele começa uma guerra religiosa. Não é só uma questão do racismo com as religiões afro, mas são exatamente as pessoas que saem da religião afro e vão para a fé evangélica e começam a atacar, que querem que, não, vamos apedrejar o centro, vamos orar para a mãe de santo morrer. Isso aconteceu na Bahia outro dia. Ou seja, é uma falta de conhecimento bíblico, de conhecimento evangélico, de conhecimento do que é a religião cristã, é uma falta total. E há um descontrole, porque essas igrejas não param de se multiplicar pelo Brasil inteiro, entendeu? Os pastores, eles que inventam que são pastores, eles se autoproclamam, pessoas que têm visões, fazem um misto religioso terrível, e são extremamente intolerantes. Eu quero que o outro morra. Se o outro não quiser se converter, eu quero que ele desapareça. Esse é um tipo de coisa... Comportamento terrorista, né? Comportamento terrorista, a gente fala dos sunitas, a gente fala do Estado Islâmico, e são os sunitas radicais aqui brasileiros. Brasileiros, brasileiros. E evangélicos, em nome de Jesus, igual o traficante lá. Quebra esse pi em nome de Jesus. E aí o Lucas falou uma questão que é o meu gancho, a questão comportamental. A gente tem vivido um momento de muita intolerância, porque a gente reflete fora o que a gente é dentro, né, Celeste? Então, dentro desse indivíduo que migrou de religião, não houve uma conversão, como você deixou bem claro aqui, né? Não houve o diálogo entre a alma dele e o Espírito Santo, que conversão é isso, é diálogo. Você tem Jesus dizendo que ele, o Espírito, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, e convencimento é algo que surge a partir daquele diálogo gostoso, interno, entre a nossa alma, né, e o Espírito. E a partir desse diálogo, a gente se convence da nossa natureza falha, da nossa natureza humana, né, da nossa natureza que, apesar de falha humana, é a que Deus ama, né, é a que Deus amou de tal maneira que o seu filho se encarnou. Então, Jesus se encarna para mostrar que divino é ser humano. Então, a gente não passa por essa metanoia. A gente não passa por essa transformação. A gente migra, sai daqui e vai para ali e carrega dentro, né, todas as mazelas que já existiam antes. E agrega novas, né, novos argumentos contrários. Então, assim, como o Lucas falou, você não tem, eu tenho visto isso também nos seminários teológicos, em vários lugares que você, que eu tenho passado, o Lucas também é professor de teologia, você vê que a gente não está formando, por exemplo, teólogos, pensadores, a gente está formando um grupo de, um exército chamado Apologetas, né, uma galera que se apropria de uma verdade própria, que eles chamam de absoluta, e sai com pedra e pau na mão, e aí de quem está na frente, né. Esquece, ontem eu estava falando isso, inclusive, com um grupo, esquece da postura de Jesus, que diante de uma galera que estava com pedra na mão, ele sentou para escrever no chão, ignorando toda aquela balbúrdia, né. O próprio Renato Russo fala que perde 20 amigos, em 29 amizades, por causa de uma pedra na sua mão. Então, assim, a intolerância é isso, é um sujeito que carrega pedras. O sujeito intolerante é um sujeito que carrega pedras dentro dele. Então, é um sujeito que tem dificuldade de dialogar em família, é um sujeito que tem dificuldade de dialogar com o trabalho, é um sujeito que tem dificuldade de dialogar. Então, que comportamento nós podemos falar sobre intolerante? É um sujeito que tem dificuldades comportamentais nas suas relações interpessoais. Ele é incapaz de dialogar. E, na verdade, uma das coisas que o Senhor Jesus nos estimula a fazer é dialogar. Na verdade, o Evangelho de Cristo, ele é transformador. Quando a gente diz que para viver o Evangelho, a gente precisa nascer de novo, é porque precisa ter essa transformação, esse verdadeiro encontro com Cristo. E a pessoa que conhece Jesus, que entende, que tem conhecimento da palavra, ela não age dessa forma intolerante, dessa forma discriminativa, né? Em relação a outras religiões, ela vai saber respeitar, porque isso é o que o Senhor Jesus nos ensina. Ele nos ensinou presencialmente, e ele nos ensina até hoje, né? Através da sua própria palavra. E é fundamental que nós possamos entender essa questão para mudar o rumo dessa prosa. Eu vejo com muita preocupação o crescimento, essa questão do crescimento da intolerância religiosa aqui no Brasil. E essa ligação que vem sendo feita com os evangélicos, né? Mostrando, ou tentando mostrar, tentando impingir de que são os evangélicos que estão criando esse tipo de perseguição. Acaba criando uma marca, né? Como você percebeu bem claro, que associa ser cristão com ser intolerante. Intolerante. Eu escrevi um texto dentro de um grupo de psicólogos, exatamente por conta de uma postura que estava acontecendo, explicando que sou da área de saúde mental, sou cristão, mas não sou intolerante. Intolerância não é a marca de Cristo. De forma nenhuma. Intolerância não é o perfume de Cristo. Você é um cristão? Qual é o seu perfume? Qual é a sua marca? Vamos para o intervalo. Falando hoje sobre intolerância religiosa, a gente percebe que é algo que vem crescendo no Brasil. Rio de Janeiro se destacando em primeiro lugar no ranking de registros de discriminações, atitudes de discriminação e de intolerância. E, Lucas, você tinha falado numa questão da Estado laico, como é que é Estado laico, governo leigo, né? Estado laico e leigo, né? Numa relação de que, por exemplo, um pastor, ele não poderia, por exemplo, assumir um comando de um Estado para não misturar as questões, né? E talvez a gente tenha que dizer, minha opinião, qual é o problema de um pastor assumir uma presidência da República, assumir um governo de Estado, ele só não pode estar ali como o pastor. Ele tem que ser o presidente. Você sabe que eu percebo que aqui no Rio de Janeiro a gente está tendo um tipo de situação, inclusive algumas mídias poderosas, se utilizando dessa questão para até mesmo acirrar um pouco da intolerância em relação, por exemplo, ao nosso prefeito. A gente vê, e eu escuto todos os dias em algumas rádios e tal, críticas acirradas ao Marcelo Crivella por conta dele ser um evangélico e por conta da história dele como evangélico. E aí o que acontece de um movimento assim ou assado aqui é se diz assim, não, mas ele tem lá um livro que ele escreveu na juventude onde ele era extremamente intolerante. A própria população. Eu não estou aqui nem entrando no mérito, mas não está se conseguindo distinguir a figura do prefeito e a figura do homem cristão. Existem dois campos aí. Primeira coisa, se a gente pegar só a questão espiritual, ou eu fui chamado para ser pastor ou eu fui chamado para a vida pública. Como é que eu vou pastorear, pregar, visitar meus membros, ir nos hospitais, evangelizar, se eu tenho que estar todo dia na prefeitura, se eu tenho que estar em reuniões com o governador, reuniões com o presidente, como é que eu posso dividir minha vida pastoral? Então eu estou negligenciando minha vida pastoral ou estou negligenciando a vida civil, como é o caso da bancada evangélica, que é composta majoritariamente de pastores e não vão. Por isso que ela é a bancada que menos produz e mais incompetente, porque eles mais faltam do que vão. Então, a primeira questão espiritual, ou eu fui chamado para ser pastor, eu tenho chamado, e aí eu tenho que dar minha vida pela ovelha, eu tenho que visitar a ovelha, eu tenho que ter cheiro de ovelha, ou eu fui chamado para a vida pública, para ser uma pessoa que vai saber administrar as coisas para não haver injustiça na sociedade. A segunda questão, você falou mesmo, a questão da consciência. Tem coisas que um pastor não vai poder assumir, ele não vai poder tomar posição se ele estiver em um cargo público. Como é que ele vai favorecer uma coisa que vai contra a sua confissão de fé? Então, o exemplo que a gente pode puxar da questão do homossexualismo, enfim. Se o pastor prega contra o homossexualismo, a denominação dele fecha contra o homossexualismo, como é que ele vai produzir políticas públicas que favoreçam os homossexuais? Ele está negando a sua própria consciência, ele está indo com a sua própria ética denominacional. Então, ele vai estar lá igual Marcelo Crivella, entendeu? Abandonando o carnaval, abandonando as festas populares, abandonando as coisas e dando ênfase a outras. A mídia... Ele não está abandonando, né? Está. É outro programa, mas ele não está abandonando. A mídia é anti-evangélica. A mídia, a Globo, já é anti-evangélica. A gente pode citar aqui, não sei nem se... E aí você pega um bispo de uma denominação que é extremamente intolerante, que pastores vão para a televisão destruir imagens, entendeu? Que pregam a guerra dos deuses. Quem lembra das guerras dos deuses? Não, vamos ver que o Deus é mais forte. O nosso é o seu orixá. Eu vou redirecionar, porque na verdade, eu acho que você acaba fazendo exatamente o que está acontecendo. A gente misturando um pouco as bolas, né? O fato da denominação a que ele pertence ter tido atitudes assim, não significa que ele agora, no exercício do seu governo, ele vá também ter atitudes assim. Sim, mas o fato dele ser pastor já prediz que ele precisa estar em outros lugares, em outras situações, e não na situação da guerra pública. É exercendo o pastorado e exercendo a sua posição de governo. Muitas pessoas fazem isso e 500 profissões, elas deixam aquela função para exercer uma outra função. Concordo com você que ele não poderia, ele, pastor e governante, não estou me referindo a nenhuma pessoa, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque aí é efetivamente incompatível. Mas, o que eu quero dizer é que eu não consigo enxergar incompatibilidade em um evangélico, em uma pessoa que é pastor, ela poder exercer uma função pública. É que sim, o pastor tem uma função, você tem uma... Pastor no exercício da sua profissão. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar aqui para a intolerância religiosa. Você tem uma questão na própria Assembleia de Deus, numa das convenções que eu não retorno agora, qual? Que está lá escrito, inclusive no livro História da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, que se definiu que um pastor poderia sim, isso dentro da Assembleia de Deus, um pastor poderia sim ser político, desde que ele abrisse mão da sua vocação pastoral, ou seja, de estar pastoreando uma igreja. É claro que quando você é pastor, você não perde o título, você não perde o chamado. Agora, ele não está à frente de uma igreja. Então, essa era a posição da Assembleia de Deus. Então, ele abre mão de estar pastoreando, embora continue pastor, para exercer um cargo político. É isso aí, eu acho isso. Ele não pode estar fazendo as duas coisas. Ele não precisa perder a vocação. Ele não perde a vocação. A vocação. Mas, naquele momento, ele está aqui. É o que Jesus disse a César, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Agora, eu vou falar uma questão muito pessoal, Celeste. Eu acredito, sim, que ele possa ser um político, e eu acredito até que ele possa ser o bom político, porque o próprio cristianismo pressupõe uma ética. Claro, com certeza. O cristianismo pressupõe uma ética, o cristianismo pressupõe um comportamento onde o sujeito não vai beneficiar uns em detrimento a outros. Ao contrário, vai propor uma política. Eu penso que um cristão é justamente aquele que tem como ética propor uma política social. Ideal. É, ideal. Em termos de princípios e valores, ideal para poder estar lá pensando na população. E aí, a gente pensa na questão da intolerância. Deixa eu falar uma coisa. Você falou em termos de comportamento. Como a gente pode caracterizar o comportamento, as atitudes de uma pessoa intolerante? Como identificar um intolerante? É só o que atira pedra? Não, uma das formas de se identificar o tolerante, e aí a gente entra para a psicanálise, né? Lacan, ele vai dizer que nós somos sujeitos da linguagem. Então, você conhece o sujeito pela linguagem dele. É uma linguagem brusca, depreciativa, né? Haja visto os vídeos aí misturando palavrões, a coisa toda. A atitude de endemonizar, né? Então, você tem muito isso. A cultura do outro, que isso é uma atitude colonialista, né? Então, quando o Brasil é colonizado, você tem uma religião que está demonizando as outras religiões, né? Então, o Lucas falou sobre a questão do sujeito que vem da religião de matriz africana, e quando passa para cá, aqueles da quem antes ele adorava, agora passa a serem os demônios, né? E isso é... a intolerância religiosa, ela não é uma coisa isolada, mas ela é um reflexo de um comportamento onde, nesse pacote, estão todas as outras intolerâncias. Então, vem também a intolerância à questão da sexualidade, vem a intolerância em relação à questão da raça, né? O racismo, a gente tem visto muito isso. E outra coisa, a gente precisa entender também que tudo isso tem sido fomentado a partir de... a partir das redes sociais, né? Que tem dado visibilidade a esse tipo de comportamento, como a gente tem visto aí artistas que entraram na justiça, por conta de pessoas que entraram na atitude racista. Você tem a questão também da misoginia, né? Do ódio da mulher. Então, assim, é um pacote de intolerância, onde, nesse pacote, né? De ódio à mulher, de racismo, de preconceito, de tudo isso, está também a intolerância religiosa. Então, normalmente, um intolerante religioso, ele não é só intolerante religioso. Ele está junto dentro desse pacote de diversas intolerâncias. Provavelmente, ele é uma pessoa preconceituosa, provavelmente uma pessoa que discrimina, que é de certo, né? O intolerante, ele não quer que o outro exista. Isso o Jairo fala, né? Ele quer que a sua opinião sempre prevaleça, ele quer que a sua igreja vença, a sua religião, a sua determinada filosofia, ele quer que os outros morram. E tolerante é, eu estou no Estado democrático, então, vence a maioria, 50% mais um. Que a minoria perca, né? Eu puxei aqui a história dos quakers, que eles são muito interessantes. Eles entravam em votação, eles são os primeiros a votarem a mulher para votar, a combater a escravidão nos Estados Unidos. Eles que forjaram esse ideal democrático. Um dos que forjaram. E o quaker é assim, se você... Se a gente fez uma votação na igreja, entre 10, por exemplo, 8 concordaram, 2 não concordaram, a gente não toma decisão até que esses dois se convençam ou que todo mundo mude. Então, a gente precisa de uma espécie de democracia que não é essa democracia de Estado que a gente tem, que vence 50% mais um e 49% perdem. Mas a democracia é que possa utilizar o amor de Cristo. Eu preciso que todos sejam beneficiados. Ah, esse é o tópico, isso é impossível. Eu preciso começar a mudar a mim para não tornar o Estado um campo de batalha. Tem um princípio, a gente tem que ver muito na Bíblia, que está em Marcos 12, capítulo 30, diz assim, Jesus diz, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento, e todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que este. Primeiro João 4,8 diz, Quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Então, eu sei que é amor, porque eu amo minha mãe, eu amo meu filho, se eu não me porto assim com o próximo, se eu quero o mal dele, se eu quero a derrota dele, se eu quero que ele seja destruído. Ah, você não vai se converter na minha igreja, não? Então, eu quero que você morra, que o fogo do céu desça, que você seja, abra um buraco no chão, você caia no inferno. Isso não é amor, não conhece a Deus. Então, o que tem que se pautar, porque o Estado tem que ser democrático, tem que ter amor. E nós, cristãos, somos a única, eu creio assim, né, a única manifestação plena do que seja o amor, através da figura de Jesus Cristo. Ele é o amor encarnado, ele é a verdade encarnada, então, se eu não sigo o que ele disse, se eu não agio como ele agiu, eu não sou cristão, não conheço o amor, não sou mais a luz do mundo, não sou mais o sol da terra. Afinal de contas, ser cristão é carregar a marca de Cristo. Exatamente. Essa marca, esse nome, esse nome, esse nome que faz diferença. As pessoas confundem evangelizar, igual foi perguntado aqui no intervalo, com impedir que o outro exista. Jesus Cristo deixa no seu grande mandamento, ir de por todo mundo fazer discípulos. Só, não mandou obrigar ninguém a se converter. Não sou eu que obrigo. Eu sempre penso... Eu tenho que pregar, o Espírito Santo e a pessoa fazem. Eu sempre penso, Lucas, dentro dessa questão de Jesus falando de ir de por todo mundo fazer discípulos, eu penso em Jesus falando isso numa questão de ética, né, e não numa questão de impor a essa pessoa uma religiosidade. até porque Jesus não está falando ali de cristianismo, né? Você não tem ali uma religião. Você tem uma ética. Então, você tem dois caminhos. Ou pensar a filosofia do Cristo a partir de um quadrado fechado, que é a religião, né, com seus dogmas, com seus mitos, seus rituais, ou pensar a filosofia do Cristo como isso, uma filosofia de ética, uma forma de olhar a vida. E como é que Jesus está olhando a vida, né? Aí vem a comparação, Celeste. A religião diz assim, os santos, os melhores, dos melhores, vão herdar os céus. Aí Jesus vem e fala assim, não, os pobres vão herdar a terra. Está lá no sermão da montanha. Bem-aventurado, mais do que felizes são os pobres, porque esses herdarão a terra. Jesus não está dizendo que eles vão herdar o céu. Jesus está dizendo que eles vão herdar a terra. Então, que terra é essa? Olha, Jesus está dizendo que uma terra que é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus, Celeste? O reino de Deus é o reino de amigos, já dizia o pastor Eovaldo Amos. O reino de Deus é o reino de amigos. Como é que você contrapõe o outro? Como é que você encerra um sujeito que está fechado dentro da sua própria ignorância? Amando ele. Porque quando você ama ele, você transforma o seu inimigo em amigo. Você quebra. Exatamente. Você quebra. Jesus, ele nos ensinou, ele age assim, né? Ele deu ao homem o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é a capacidade de decisão de cada um, né? E aí você vai pelo caminho que a sua decisão lhe conduz. E a filosofia zen budista, ela tem uma frase que eu acho muito interessante. Está lá no livro Arte da Guerra, São Tizum. Ele diz assim, quando eu entendi o meu inimigo, eu o amei. E ele deixou de ser meu inimigo. Aham, é isso aí. Vamos para o intervalo. A gente volta já. Hoje aqui, refletindo sobre a intolerância religiosa, nosso tempo foi consumido, a gente está na reta final, já aqui para fechar o programa. E queria que vocês pudessem colocar a mensagem final de vocês para o nosso telespectador sobre como combatermos, né? Como reduzirmos, efetivamente combatermos esse nível de intolerância religiosa que vem assolando o nosso país e de uma forma tão relacionada e de forma tão contraditória, como já foi dito aqui, relacionada à população evangélica, aquela que quer ter a marca de Cristo. Quem começa? Eu sempre, eu gosto de citar aqui o Pequeno Príncipe, mas hoje eu vou fazer a inversa. Existe um escritor francês chamado Maurice Drone, que escreveu um livro que é uma parábola, que é o Menino do Dedo Verde, que eu sei que você conhece, que é um livro belíssimo. E o Menino do Dedo Verde é o seguinte, ele é mal interpretado, né? E por conta disso vai parar numa cadeia, mas onde ele toca, ele faz gerar vida. Eu acho que o princípio cristão é isso, fazer que a vida surja nos lugares onde a escuridão reina. Então, isso é ser cristão. Isso é ética cristão. Então, a compreensão é a ferramenta para se diluir a intolerância. O amor é de todas elas, disse o apóstolo Paulo, de todas elas. A fé, a esperança e o amor. O mais forte, o mais persistente e a arma mais poderosa é o amor. Aliás, ainda que eu falasse a língua dos santos e dos anjos, né? Mas se eu não tiver amor, nada disso adianta. O tempo acabou, porque o meu acabou também, Lucas. Romanos 12, a partir do 17, diz assim, A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas diante de todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Versículo 20, Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça e se deixará ele envergonhado. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando eu sou intolerante, quando eu quero o fim do outro, o mal me venceu e eu passo a ser um agente do mal. Que sejamos agentes do bem, que amemos o nosso próximo e que pratiquemos, vivemos e existamos em amor. Amém. 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 É isso aí. Encerramos o programa de hoje com a Renata Coelho cantando pra gente. Paz. Eu quando olho pra mim Vejo que não sou merecedor Mas quando olho para ti Consigo enxergar o amor de alguém Que entregou a sua vida por alguém Que de fato não merecia Eu quando olho pro mundo Não vejo felicidade em paz Mas quando olho pra o Calvário Vejo o príncipe da paz Que curou Aqueles que se entregaram Salvou Venho revelar a sua graça Mude! Tente mudar! Cabeça pra cima! Mude!